Muito bem, e agora eu converso com ela, a Fátima Faria, que é a dona desse espaço maravilhoso que nós estamos utilizando aqui para fazer as nossas gravações. Tudo bem, Fátima? Tudo bem. A Fátima é a produtora dessas delícias que vocês estão vendo circular por aí nas bandejas. Ela que está oferecendo esse coquetel aqui de abertura da quinta roda de agronegócio. O Fátima, como é que vai o bufê? Está bom? Vai bem. Muito trabalho, graças a Deus. Está muito bem. A Fátima é dona do bufê Fátima Faria, um dos bufês mais requisitados aqui da região. Um bufê que atende as principais festas, os principais eventos aqui. Você tem trabalhado muito em Pinhuí também, não é, Fátima? Vale em Pinhuí, em Escarpas do Lago, Capitólio, Furnas, Pimenta. E qual é a sua especialidade? Qualquer coisa, né? Casamento, batizado, o que chamar você vai e atende? Faço, eu faço qualquer tipo de evento. Desde o infantil, casamento, qualquer tipo. O Fátima, e a sede da sua empresa é em Capitólio? Em Capitólio, é sede própria. Eu construí agora uma sede, eu terminei de construir, eu construí um salão de eventos. Tem salão de eventos também lá em Capitólio? Tenho, eu tenho um salão de eventos que comporta 180 pessoas. Muito bem. E quanto tempo tem a sua empresa? Há quanto tempo você trabalha nesse ramo de festas, de bufê? Tem 10 anos. 10 anos? 10 anos. Eu era funcionária pública, depois comecei a trabalhar em casa, fabricando salgadinho manual. E como Capitólio não tinha bufê e a demanda começou, aí foi indo que chegou no que chegou. Como é que você descobriu isso? Você, de repente, deu na sua cabeça de fazer, atender festas? Como é que foi isso? Não. A minha criança era pequena, né? E eu sempre trabalhei fora, eu era funcionária pública e depois eu saí para cuidar das crianças, mas não gostei de ficar em casa. E comecei a trabalhar fazendo salgadinhos e, igual te falei, no Capitólio não tem bufê. E começou a procura, aí comecei a comprar uma coisa ali, outra lá e fui adquirindo e hoje eu estou com um espaço lá que eu atendo 1.500 pessoas. E aí aconteceu? Foi acontecendo. Aí não teve jeito de parar e eu acho que não tem como terminar também. E nem tem como parar mais, né? Não tem como. Você tem muita demanda atualmente, né, Fátima? Tem. Tem muita demanda. Escarpas do Lago me ajuda bastante. Furnas, pimenta. Muito bem. Então, Thaí, você está vendo, continua vendo aí algumas maravilhas produzidas pela Fátima Faria, pelo bufê Fátima Faria. E, Fátima, para a gente encerrar, se alguém quiser fazer contato com você, dá um telefone de contato. É 37-3373-1137. 37-3373-1137. É isso? Tá bom, Fátima. Obrigado. Um abraço para você. Parabéns pelo seu evento aqui, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada.